Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade A lembrança no espelho, a esperança na outra margem Quantas vezes a gente sobrevive a hora da verdade Na falta de algo melhor, nunca me faltou coragem Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual Tenho vivido um dia por semana, acaba a crana, a mesa ainda tem Sem passado, nem futuro, eu vivo um dia de cada vez Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade Quantas vezes a gente sobrevive a hora da verdade Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final Surfando carmas Não quero ser o que eu não sou Eu não tenho medo de errar Surfando carmas Não quero ser o que eu não sou Eu não sou maior que o mais Eu não tenho medo de errar Na falta do que fazer, invertei a minha liberdade Surfando carmas Surfando carmas Surfando carmas Surfando carmas Surfando carmas Surfando carmas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto